Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Pajara e mais um vídeo pra vocês, rapaziada! Clash Royale! É o seguinte, manos, há um tempo atrás eu coloquei aí o torneio que nós fizemos aí, alguns youtubers, fizemos um torneio aí com o CJR, ele montou no canal dele, a gente fez o torneio inteirinho ao vivo pra vocês no canal dele. Eu vou deixar na descrição o link de todos os canais que participaram e do vídeo onde tá o torneio completo. Então é isso daí. Essa foi uma das etapas, se não me engano, foi a semifinal, isso. Eu perdi pro CJR nas quartas de final e aí o CJR foi disputar com o Rafa a semifinal. Você já sabe aí, quem viu aqui no canal já sabe quem foi o campeão, quem não sabe vai lá nos canais pra poder ver, o vídeo vai tá aqui na descrição também. E aqui é essa batalha CJR do canal CJR e Clash com o Rafa do canal Clash com o Rafa. É isso daí, rapaziada! Os links estão na descrição como eu falei, manos. E aí foi uma batalha muito top, cara. O Rafael é um cara muito foda no Clash Royale, tá muito ligeiro, tá entre os tops, já foi, acho que se não me engano, um dos tops aí do Brasil também. E hoje ele tá voltando aí a subir os troféus, então quem acompanha o Clash Royale tá ligado nisso daí também. É isso daí. E aí o Rafa manda muito bem, como eu disse, e deu um trabalho danado aí pro CJR na semifinal. E o CJR sofreu ali na mão dele nessa estratégia aí onde ele utiliza bastante os magos por trás também. Então ele vem aí, ele tá levando ali dragões, os magos, ele utiliza bem as teslas pra defesa, pra atrapalhar o ataque adversário, né, a ofensiva do adversário. E aí no contra-ataque ele sempre vai muito bem aí jogando o dragão, o corredor, e os próprios bárbaros também que fazem uma boa, uma ajuda na contra-ataque aí, vamos dizer assim. Olha lá, foi dessa forma que ele colocou, acabei de falar e colocou lá. Colocou o dragão, os bárbaros e o corredor. O corredor passa por cima de todos e já vai direto na torre pra destruir a torre. Então isso é muito top. E aí os bárbaros vêm por trás dando uma segurada nas defesas, nas tropas que vêm atacar. E aí com isso chama atenção e o corredor consegue infiltrar e derrubar a primeira torre. Ele colocou ali, ó, pra defesa também funciona muito bem. O mago, que ele dá duas ali nos servos, já era, acaba com todos os servos. Utiliza muito bem ali as teslas. E o que é bacana, cara, o que vai ser da hora, é que ele vai destruir muito rápido essa segunda torre do lado esquerdo do CJR. Fica de olho aí que vai ser um contra-ataque. E aí ele vai colocar as tropas muito rápido. Se não me engano é agora. Ele chega lá, em 7 segundos ele destrói toda a torre adversária. Toda a vida da torre adversária. Ele congela e aí com o bárbaros e com o corredor, ele vai levando ali, ó, em 7 segundos, cara. Eu contei. Em 7 segundos ele destrói essa torre, mano. É muita loucura, um contra-ataque muito top. E pra quem gostou, pra quem tá ligado aí e quer saber como fazer, eu vou trazer também uma estratégia de corredores com gelo. Uma estratégia que tá sendo muito utilizada aí por todo mundo, beleza? Então é isso daí. Se inscreve no canal aqui pra não perder mais nada. Deixa aquele like. Vai no canal, rapaziada, pra ver os vídeos, beleza? É nóis. Fui! Tchau, 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 tchau.